O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que as soluções climáticas para o Brasil estão na criação de uma economia verde que seja vantajosa. Ele participou na tarde desta quarta de um debate organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo para discutir os avanços em direção a uma economia de baixo carbono. A descarbonização é uma meta global. O mundo busca uma economia neutra em emissões até 2050. Então nós temos que caminhar nessa direção. Aqui no Espírito Santo você tem uma possibilidade de uma transição via gás que é bastante competitivo e em seguida partir para hidrogênio e amônia verde como soluções importantes. E a fonte dessa amônia e desse hidrogênio verde seria, por exemplo, solar e eólica nesse primeiro momento. O ministro falou ainda sobre os desafios da implantação do hidrogênio e da amônia verde no país. Em relação ao hidrogênio, ainda tem um desafio de transporte e uso do hidrogênio. Você tem que lembrar que o hidrogênio está a 700 bar de pressão com 246 graus negativos. Então o transporte dele e o uso ainda é complexo, mas vai ser desenvolvido com certeza soluções para o uso disso. Eu já dirigi um veículo a hidrogênio. E do outro lado você tem um desafio de custo. Eólica, onshore e solar são mais baratas. O gás é uma energia de transição também bastante competitiva. E a offshore ainda é mais cara. De acordo com o Joaquim Leite, com a ajuda da tecnologia da indústria, a meta é que o Brasil chegue a uma economia neutra em carbono até 2050. Tem a sua própria meta de 100% de neutralidade climática em 2050. E a indústria está caminhando na direção correta. Essa direção de uma nova economia verde, a indústria daqui está nessa direção. A presidente da FINDES, Cris Samorini, destacou a importância da vinda do ministro ao Estado. Essa vinda do ministro aqui só reforça o que nós, do setor industrial, já sabemos. E sabemos que o apoio do governo federal fará total diferença para que a gente possa botar o Brasil numa situação de destaque nessas novas oportunidades. E a indústria do Estado Espírito Santo fica muito honrada de poder estar debatendo isso porque é algo que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. E a indústria poder ajudar o Brasil nesse compromisso assumido faz muita diferença para todos nós.